Um bom dia, um boa tarde, boa noite. Eu não sei, como sempre, eu não sei exatamente o momento que você está nos vendo, mas eu posso garantir que será mais um encontro inteligente, aquele encontro em que a gente, sem roteiro, sem censura, vai falar de coisas importantes, interessantes e que podem, de alguma maneira, contribuir com todas as pessoas que nos acompanham, sejam elas empreendedoras, coaches, mentoras, enfim. Qualquer tipo de atividade vai certamente tirar vantagem da conversa que eu terei hoje com o Ramon Barros. O Ramon, ele vai falar daqui a pouquinho, já vou passar a bola para ele, mas, como sempre, eu nunca entrego o microfone sem uma pergunta que abre, digamos assim, a nossa conversa. Ramon, você, eu sei que quando você falar, a primeira coisa que vai impressionar todo mundo é a sua voz de locutor. Então, comenta um pouquinho dessa sua experiência, desse seu trabalho, que você faz usando a voz e montou uma carreira em torno disso. Bom, muito obrigado pelo convite, Mário Diva. Eu me senti muito orgulhoso em estar no seu hall de convidados para esse bate-papo tão bacana que tem vários seguidores, vários admiradores. e entrar na sua, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também, porque tem muitos insones aí. Muito bem, você me deu uma dica que eu não tinha pensado. Tem muitos insones aí e eu aprendi. Aí eu vou falar um pouco da questão da locução, como que a madrugada é viva, logo no início da minha carreira de radialista. Eu sou um radialista e tenho meu registro de radialista até hoje com muito orgulho. E logo quando a gente começa, o primeiro horário que colocam a gente é na madrugada, meia-noite às seis. E eu fui trabalhar na rádio na época, achando assim, ah, vou dormir, vou programar música lá e vou dormir tranquilo. Já era CD, a rádio era bem moderna, FM já tinha CD. Você trabalhava onde? Em que cidade? Eu trabalhava, eu sou mineiro, nasci em Juiz de Fora e foi ali que comecei minha carreira. Então eu trabalhei em rádios em Santos Dumont, Barbacena, Carandai, no estado do Rio de Janeiro, assim, em toda a região. Ali até que eu vim para o Espírito Santo. Então, aí, olha, você vai fazer o programa de meia-noite às seis. E eu falava, ah, tá, beleza. Então, eu lembro que tinha aquele aparelho de CD que você colocava seis CDs, programava ali, deixava programar, vou dormir. Só que eu me enganei, porque começou a ligar pessoas, pedindo músicas, mandando recados de amor, né? O programa era romântico. A gente falava com aquela voz, né? O Mário Divo oferece para alguém especial no bairro tal, aquela coisa de rádio FM das antigas, né? Anos 80, anos 90. E aí eu vi que a madrugada é muito viva. São vigilantes, são pessoas que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, enfim, motoristas, um monte de gente que está trabalhando de madrugada, além das pessoas que usam a madrugada para ler, para estudar, para se inspirar, para trabalhar, ou pessoas que realmente têm problema para dormir. Então, a madrugada é muito rica. E eu aprendi muito com a madrugada. Daí, para frente, eu fui para outros horários. Eu fui para o horário nobre do rádio, que era de seis, sete da manhã até meio-dia, mais ou menos. Trabalhei em emissoras AM, FM. AM é a grande escola do rádio, porque você aprendia a entrevistar, a improvisar, a fazer um ao vivo, né? Então, AM foi a grande escola. Quem hoje se dá muito bem na televisão, com certeza já passou por uma rádio, porque a rádio é uma grande escola. E aí eu tive várias experiências. Você, deixa eu aproveitar aqui, só para embalar aqui uma pergunta. Daqui a pouco, eu vou comentar contigo algo que talvez você não saiba, mas nos anos 2000, começo dos anos 2000, eu tive um programa na rádio Manchete AM chamado Show do Mário Dio. Olha que show! Então, daqui a pouco eu falo disso, mas eu vou embalar na sua explanação uma pergunta. Você acredita que a rádio, todo esse trabalho na rádio, ajudou bastante para depois vir a trabalhar com palestrante, com alguém voltado a treinamento? Porque a gente fala em palestrante, normalmente sempre se tem aquela ideia de um auditório com milhares de pessoas, o que não é bem verdade. Você muitas vezes faz palestra numa empresa para um grupo restrito de pessoas. Você acredita que isso te deu desenvoltura, ajudou você a gerar toda uma dinâmica na apresentação, a partir da experiência do rádio? Olha, para fazer uma pequena observação aí, você trabalhou na rádio Manchete, a rede Manchete tem um legado na comunicação brasileira, revista, rádio, TV, Manchete. Então, para quem está nos ouvindo agora, procura aí uma história, no Google tem a história da Manchete, para você entender como que foi um marco na comunicação do Brasil. Deu sim, muito embasamento. Acho que o principal embasamento que o rádio nos dá é de ser objetivo nas mensagens. Às vezes você precisa de uma notícia, eu fui locutor noticiarista durante muito tempo, então você precisa de uma notícia em tempo rápido e bem objetivo. E o rádio faz com que você treine isso. E nas palestras, nos cursos, agora nos vídeos, na internet, nos treinamentos, na mentoria que eu faço pela internet, quanto mais objetivo, melhor, porque ninguém tem tempo mais de ficar vendo vídeos longos, ouvindo áudios longos, enfim, tudo tem que ser muito objetivo. muito pragmático. Então, dá sim, dá um embasamento gigante. Nossa, eu tive grandes professores. Quando eu fui gravar, por exemplo, para a televisão, na época, se dizia assim, a televisão já tem imagem. Então, havia um mito na época, não precisa você caprichar tanto na locução. Mas eu gravei para a Rede Globo, em Minas, comerciais, e os diretores, eles nos ensinavam a fazer a locução no padrão da Globo, e era muito trabalhado. Então, assim, dava trabalho para ficar o conjunto correto, o conjunto perfeito, a imagem com o áudio. Então, era a época, não sei se você lembra disso, Mário, a TV saía do ar para a manutenção. A Globo saía, né? Faremos agora uma pequena pausa. Normalmente, uma da manhã, uma e meia da manhã, dependendo da emissora. De manhã, voltava, né? Bom dia, Globo e você, tudo a ver, né? Aí falava programação tudo, aquela coisa toda de antigamente, né? Mas não é tão antigamente. Se a gente parar e pensar aí, 30 anos, 25 anos, não é tanto tempo assim, essa evolução tecnológica gigantesca que a gente está vivendo. Eu fiz um programa destes de Encontro Inteligente com um Amigo, mas foi uma versão muito especial, porque eu sou nascido em 51, e sempre morei em São Paulo. Agora, de uns anos para cá, estou morando no Rio de Janeiro. Mas sempre fui cidadão paulistano. Esse meu amigo lá de Santa Catarina nasceu em 52. Nós gravamos um programa como esse, fazendo um retrospecto de como a gente viu essa evolução da tecnologia em vários aspectos da nossa vida. E nós lembramos que vivemos a época da TV que não tinha videotape, era tudo ao vivo. E a TV, inclusive, durante o dia mesmo, tinha alguns vazios de programação. Então, para quem nos assiste hoje, a evolução tecnológica da TV foi uma coisa fantástica. Inclusive, os programas ao vivo, você hoje assiste um programa ao vivo, tem toda uma produção. Na época, não tinha nada disso, era alguém falando e alguma coisa acontecendo em volta e só. Então, a experiência que você deve ter vivenciado, ainda que não seja, não vá lá atrás no começo, mas ela realmente deve ser muito marcante. Deve ter muita saudade de algumas passagens que você teve aí no rádio da TV. Tem, tenho sim. A rádio, por exemplo, sair com a viatura da rádio, a gente transmitia por rádio, para a emissora, para dar flash ao vivo, para poder fazer a matéria, era muito legal. Era eu, motorista, rodando na cidade para noticiar, falar o que estava acontecendo na cidade naquela manhã. Fiz isso durante muito tempo. Até que um dia pintou a oportunidade de fazer televisão. E eu confesso para você que eu tive dificuldade para ser aceito na televisão. O primeiro patrão que eu trabalhava, ele era dono de uma rede, jornal, rádio, televisão. E eu falei com ele, poxa, deixa eu cobrir as férias do apresentador do jornal, deixa eu fazer alguma coisa na televisão. Ele virou para mim, olha, você nunca vai trabalhar em televisão, você não é para a televisão. E eu fiquei, poxa, mas não sou meu ideal? Não, você é muito ruim. Não, não, continua no rádio, no rádio você vai bem. Mas, enfim, quando trocou de emissora, a vida faz a gente, aí eu fui cair num programa de televisão. A primeira TV que eu fui trabalhar foi a TV educativa, filiada à TVE. Então, é um outro tom de linguagem, um outro tom de produção, porque é TV educativa, você tem uma responsabilidade maior com o conteúdo. Não que seja diferente da TV convencional, comercial, mas você precisa saber que além de informar, você está educando. e isso é uma responsabilidade muito grande. O tempo de fazer também é diferente, né? A TV, tudo para ontem, né? Então, foi uma grande experiência. Mas sabe o que eu queria comentar que você me falou, que me lembrou agora? Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Eu fiz teatro também, né? Teatro e aula de canto. Isso me ajudou também bastante. Por quê? O canto, a questão de colocar a voz, achar o tom certo, saber respirar, isso foi essencial para mim. E o teatro, você expressar, você usar o seu corpo para comunicar. Então, tudo que eu aprendi esse tempo, eu uso na palestra. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa legal na palestra, que a tela é pequena, né? Eu lembro da minha aula de teatro, como que você faz, como é que você interpreta. Às vezes, você precisa contar... Deixa eu te fazer uma pergunta mais íntima, pessoal, porque o que eu vou falar aconteceu comigo, então, eu acho interessante perguntar para as outras pessoas. Eu já tinha uma vida, digamos, de trabalho executivo, tinha ocupado alguns cargos, comecei a... Eu sempre dei aula na minha vida, mas comecei a ter aquela variação para ser mais palestrante, e precisava exatamente, essa questão do rádio, precisava juntar tudo isso em alguma coisa que o teatro nos traz, né? Essa desinibição, ao mesmo tempo que você consegue subir a voz, baixar a voz, interpretar determinadas coisas que você fala. Mas só que quando eu fui começando o meu trabalho lá de teatro, eu me sentia assim meio deslocado, parecia que esse mundo não é meu, porque eu tinha que quebrar algumas crenças e alguns preceitos meus de que ser executivo ou ser palestrante, a gente tem que ter um... Ainda mais para falar em negócios, a gente tem que ter seriedade e tal, e fazer teatro com tantas brincadeiras e jogos, eu me sentia meio deslocado. Aconteceu isso contigo também? Já, várias vezes. A maturidade depois vem e vai ensinando a gente. Já, já aconteceu muito. O meu primeiro emprego formal foi trabalhar em cartório. Então, você imagina como que era, né? O início que eu comecei a trabalhar, a gente tinha que usar um uniforme bege, pensa bem, e uma gravata, aquelas gravatas, língua de vaca, marrom. Então, era todo dia aquilo ali, todo certinho ali, formal, atendendo, ajudando, né? O trabalho do cartório. Mas também foi muito bom, foi muito bom, porque eu conheci muita gente bacana, conheci muita gente, e eu tenho uma filosofia, eu sigo, né? Algumas filosofias, eu não sei se você já ouviu falar no filósofo Gurdjieff, o filósofo gústico. Isso, inclusive, tem aqui no Brasil, tem o Instituto Gurdjieff, ele escreveu um livro chamado Encontro com Homens Notáveis. É um livro fantástico, e aquele livro me ensinou muito a saber observar as pessoas, e eu aprendi muito ouvindo muitas pessoas, eu gosto de ouvir, gosto de contar histórias, então, meu prazer na televisão era contar histórias, era ouvir, para entrevistar o Mário Divo, gravar um programa, por exemplo, e contar histórias, e deixar ele contar a história dele, porque as pessoas gostam de ouvir histórias, e isso hoje em dia, né, Mário, está super em alta, por isso que tem, contar uma história na internet é o que vende, a gente tem os nossos colegas e palestrantes especializados em storytelling para isso, história em telling é o quê? Saber contar história. e tem muita gente que tem a capacidade de um storytelling a partir de imagens, a partir de fotos, ou seja, a gente fala no storytelling como algo, associa muitas vezes como algo escrito, mas temos muitas pessoas com competência de fazer um vídeo curto, um minuto ou dois minutos que mostram uma história e tem uma mensagem do dia. Exatamente. Então, aprendi muito. Aí, paralelo a esse trabalho do Cartório, que eu comecei com rádio, então aí, eu fui lidando. Mas a maior prova, acho que, de fogo do meu trabalho dessa parte de locução foi que eu comecei, a primeira rádio mesmo que eu trabalhei, eu ia em várias rádios, eu comecei na Rádio Capital, lá na minha cidade natal, que é Juiz de Fora, e a Rádio Capital era uma rede muito respeitada, tinha o Gil Gomes na madrugada, então a rede capital de comunicação, era TV e rádio, era muito respeitada. E depois, eu fui trabalhar na Transamérica, Transamérica 86, 87, estava iniciando a primeira rede via satélite de rádio em todo o Brasil, era a única rede via satélite, então a mesma programação que tocava em São Paulo, tocava em Minas, tocava no Paraná, tocava no Rio, e a gente tinha os blocos locais, e a locução da Transamérica na época tinha um padrão, era um livro, o livro manual de procedimento era um livro dessa grossura, um livro normal mesmo, de como falar, o que falar, etc, e era aquela locução, Transamérica, você está ligado, é a número um via satélite, aquela locução rápida, dinâmica, enfim, todas as palavras são proparoxítonas, era a regra da Transamérica, e quando eu saí da Transamérica eu fui trabalhar na rádio Alvorada FM, lá de Minas, e aí Alvorada, olha, mudou, Transamérica, a número um via satélite, tal, fui para Alvorada, ouça a diferença, totalmente diferente, então foi, assim, prova de fogo, aprendi muito também, tive excelentes professores, excelentes amigos, alguns já partiram desse plano, mas deixaram para mim um legado enorme, outros foram para a política, outros foram para a televisão, cada um foi para um lado, hoje, com a internet, a gente mantém contato com todo mundo, então é muito legal, e no teatro eu fiz, eu fiz drama, olha, fiz Ed por Rei no teatro, pensa bem, depois eu fiz comédia, fiz sítio, fiz Monteiro Lobato, fizemos Árvore que Dava Dinheiro, é uma comédia, é um livro bacanerre, a gente fez essa montagem no teatro, e depois eu comecei a fazer stand-up, olha, nem se falava stand-up, você está lembrando o nosso amigo Paulo André? O Paulo André é empresário que tinha o sonho de fazer comédia, fazer stand-up, estudou para isso, e hoje toca a empresa dele, e ao mesmo tempo, está se apresentando aí em vários shows de stand-up. Exatamente, mas se você ver, esse termo stand-up, ele é novo, mas, olha, José Vasconcelos já fazia... Ah, Chico Anísio. É, Chico Anísio, era o estilo on-man show, e aí foi evoluindo e tal, e aí quando o Chico Anísio foi em Juiz de Fora fazer um espetáculo, eu já fiquei inspirado, o Pedro Bismarck, que é de Juiz de Fora, o Nesta Capitinga, a gente vendo ele na época, aquilo vai dando aquele gás, eu montei, fiz vários espetáculos, como humorista, imitador, imitava vários personagens, etc. Enfim, tudo fase, tudo etapa para a gente... Você sabe, tudo isso que você está comentando, eu acho que será até uma grande surpresa. Sim, sim. Nossos amigos, nós temos um grupo de amigos palestrantes, que certamente, para muitos deles, o que você está falando vai ser surpresa. Vai, vai. E primeira mão para você, Tamar, em primeira mão, não tem problema. Mas aí é que está, você vê a vantagem de se ter uma conversa sem censura e sem roteiro. Verdade. A gente não sabe para onde vai, mas surgem coisas que vêm do coração, aquelas coisas mais emocionais que nos cercam, e fazem parte da nossa história, e que às vezes a gente não tem nem chance de conversar com os amigos, porque isso não vem na pauta. A pauta acaba sendo muito profissional e não aparece. Aí vem uma pergunta. Você é um locutor que acabou desenvolvendo vários personagens ou você é uma pessoa que consegue interpretar vários personagens, inclusive a locução? É uma pergunta difícil. Eu acho que eu sou uma pessoa que consegue desempenhar vários papéis. Eu me coloco nessa segunda opção. Acho que é a mais inteligente até. Eu fui locutor profissional durante muito tempo. Ainda hoje, alguns colegas de rádio pedem para fazer alguma locução, etc. Já trabalhei recentemente em campanha política. Já gravou anúncio também, certamente. É, enfim. Mas eu acho que me considero mais esse profissional multimídia, esse cara que faz um pouco de tudo. E acho que eu já fiz, olha, muita coisa, Mário. Eu estou lembrando aqui uma outra revelação. Eu acho que vai surpreender todo mundo. Eu já fui palhaço. Já animei festa infantil vestido de palhaço, fazendo mágica. Já tive a oportunidade de entrar no picadeiro de circo vestido de palhaço. E é sensacional. É uma experiência que acho que transcende a existência do indivíduo. Você conseguir fazer as pessoas rirem, você tirar o sorriso de uma criança, você fazer mágica, né? Pensa bem, ilusionismo e conseguir alegrar as pessoas. E hoje, a gente tem colegas palestrantes nossos que vieram no circo. Um dos mais notáveis é o Eduardo Atchim, nosso colega palestrante. É, exato. É colega aqui do Instituto Gência, do Chinachique. E até hoje, onde tem um circo, por mais simples que seja, ô Mário, eu faço questão de lá. Eu me sinto criança, eu acho que estou prestigiando o trabalho daqueles artistas. Pode ser uma lona furada, mas eu estou lá aplaudindo de pé, me emociono, choro. Você sabe que você está comentando isso, eu estou me lembrando agora, quando eu estudava no primário, eu estou falando, começo dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. No caminho da escola para a minha casa, tinha um circo montado que é de um palhaço que fez muito sucesso, que era o Piolim. Piolim foi um dos, digamos assim, Piolim, o Arrelia, o Fusaca, Pimentinhas, foram palhaços, carequinhas, fizeram história. E no caminho de casa, nesse horário de final de tarde, era muito comum ali na região, as crianças saindo da escola, e o Piolim tinha uma sessão todos os dias à tarde. Olha! Meia da tarde, mas não tinha uma sessão completa, era apenas aquela turma dos palhaços brincando, animando a criançada, e a entrada do circo, a gente tinha que pagar a entrada com tampinha de Guaraná. E a criançada andava na volta com tampinha, porque aí na volta ele dava as tampinhas ali, ele certamente devia ter algum acordo com a Antártica na época. Aliás, a Antártica é a Brama, porque eram as duas linhas de Guaraná que aceitavam. Então, a criançada chegava com tampinha, apagava a entrada, obviamente a criança tinha que estar acompanhada de alguém, e eu me lembro disso. Então, a circo, para mim, desde a minha mais tenra idade, sempre fez parte do meu imaginário. Eu nunca trabalhei. Eu nunca fiz nada, mas eu lembro disso com saudade. É, muita afinidade. Aí, tá vendo? A gente tem muitas afinidades aí. O circo é mágico, o circo é maravilhoso. E pena que não tem tanto incentivo como deveria ter. Acho que toda a prefeitura deveria colocar no seu orçamento, contratar um circo, ou artistas circenses, para participar, sabe, de trabalhos, não só para o público em geral, mas para os alunos da rede municipal, sabe? Através das artes e ciências, dá para desenvolver uma série de aulas, sabe? Na mágica, no ilusionismo, dá para trabalhar ciências, no trapézio, no malabares, dá para trabalhar matemática, dá para trabalhar... Agora, Ramon, me lembrei agora o seguinte, eu tenho um grande amigo, aliás, você tem uma ideia, é um amigo meu, que estudou nessa etapa, no ginásio, lá atrás, os mais de 50 anos que a gente se conhece, e esse cara, já agora, na terceira idade, decidiu fazer um curso de palhaço, para frequentar hospitais de crianças e idosos, e levar uma certa... Sensacional. Parabéns para ele. E aí, eu te pergunto, tem muita gente que tem feito isso, se juntam em grupos para animar pessoas que estão, em algum momento, com problemas de saúde, em um hospital, sejam crianças, idosos. É claro que isso, agora, na pandemia, não está podendo ser levado avante, mas, até antes da pandemia, isso era um grupo, e existem vários grupos. Você, alguma vez, já pensou em usar essa sua arte, essa sua competência, para frequentar hospitais, escolas? Já, já, com certeza. Escolas, eu já fiz bastante. Hospitais, ainda não consegui, não. Mas eu tive amigos meus que fizeram sim, hospital. E é sensacional. É maravilhoso você conseguir fazer esse trabalho nos hospitais, tá? Eu confesso que a gente se emociona demais com essas... E não só para criança, as ilus também de idosos, você levar uma alegria lá para os vovôs e vovó, é sensacional. Ainda não fiz, não. Acho que vou colocar no meu playlist aí para o ano de 2021. Vou pegar essa coadita aí. É, a gente tem um... Esse ano de 2020, uma... Eu diria, além do problema que a pandemia trouxe para muitas pessoas, e aqui a gente poderia enumerar vários tipos de impactos, né? Mas uma coisa que eu tenho dito é que a obrigação de se retirar, digamos, daquele cotidiano social é o que eu tinha antes. Ficar mais em casa, convivendo com as coisas que são nossas, né? Nossa realidade, nossos livros, nossos textos, nossos documentos, a família, faz com que a gente possa começar a se conhecer um pouco melhor e até se entender naquilo que a gente às vezes sente que está faltando e não se dá muito conta disso. Então, muita gente que reclama de que eu estou cansado de ficar preso em casa, eu costumo dizer, aproveita que a vida está lhe dando a chance de um autoconhecimento, de investir no autoconhecimento e até mesmo no aprendizado de algumas coisas que, no momento anterior, não tinha tempo para aprender. E o que a gente está comentando aqui é isso. Cada pessoa, ela, no fundo, tem, às vezes, algum sonho, uma vontade, algum interesse até social e que ela sempre foi postergada, sempre foi... Está aí agora o momento de, talvez, se preparar para, na volta, depois da pandemia, exercer esse sonho. é uma coisa que eu tenho dito para muita gente. Perfeito isso que você está falando. E essa questão me lembrou, Mário, uma esperança que a gente tem de que a humanidade se transforme para melhor nessa pandemia. Eu tenho conversado sempre com muita gente, médico, cientista, filósofo, meus professores, enfim, eu vejo, assim, todo mundo muito dividido. Metade, praticamente, acredita que não, que vai continuar daí para pior, quando sair a vacina, daqui um ano e meio, dois anos, o pessoal não vai nem lembrar se tiver mesmo a vacina com eficácia que teve Covid. E outra metade, eu quero me incluir nessa outra metade mais positiva, acredita, sim, que a humanidade vai se tornar mais humana. A gente estava muito dependente, muito preso à tecnologia, muito frio, muito distante, e a pandemia fez com que a gente se aproximasse. Essa semana, inclusive, saiu uma pesquisa atestando que cerca de 40% dos casais se separaram durante a pandemia, não aguentaram a pressão, né? E cerca de 55% se reconciliaram, então a maioria, então por isso que a gente vê que a maioria deu certo, então pode mesmo ser que a humanidade melhore. Então, teve casos de pais que se reconciliaram com os filhos, de casais que se reconciliaram, irmãos que se reconciliaram, então a gente precisa acreditar na humanidade, a gente precisa dar esse voto na raça humana. A gente sempre tem que entender o seguinte, ao longo da vida, cada pessoa, ao longo do tipo de vida que leva, vai gerando algumas crenças, alguns vícios, algumas formas muito cristalizadas de ver a vida, e essas crenças fazem com que as atitudes, os comportamentos sigam numa determinada linha. que eu acho que essa pandemia chegou para quebrar muitas crenças e mostrar que muitos tipos de comportamentos estavam alinhados a coisas que não fazem tanto sentido quanto muita gente pensava e imaginava. E aí, a minha visão é de que, ao longo da história, e eu, com a liberdade de dizer, eu vivi muitos momentos impactantes da história, eu vivi, quando era criança, por exemplo, algumas quebras de paradigmas, como, por exemplo, o movimento feminista que começou a queimar a sutiã na praça pública, em que as mulheres trouxeram uma nova forma de ver a vida da mulher em sociedade. E, assim por diante, ao longo da vida, muitas coisas, sejam doenças, sejam guerras, sejam conflitos políticos intensos, como aconteceu na Guerra Fria, queda do muro de Berlim, ou seja, há transformações que o mundo passa e a gente não sai do zero para o cem de um dia para o outro, as pessoas vão se readaptando. Eu acho que a pandemia vai cobrar das pessoas uma readaptação, não só no sentido racional, de como vê a vida, mas no sentido comportamental, como se relacionar com as pessoas. Até porque eu li essa semana que foi descoberto agora no Brasil um fungo que é muito recente no mundo, que aconteceu a descoberta no Brasil agora, um fungo cuja mortalidade é muito alta. E estão vendo pesquisas agora para tentar ver como é que se combate esse fungo que está obviamente associado ao ambiente hospitalar, a toda essa pandemia. Então, as pessoas nunca mais vão poder pensar no mundo como ele era. Mas também a gente não precisa olhar o mundo de uma maneira desastrosa no futuro. Eu acho que vão existir mudanças de hábitos, mudanças de comportamento e principalmente a maneira como a gente se relaciona com outro ser humano. Eu escrevi recentemente um texto em que eu disse o seguinte, não adianta as pessoas se olharem com a diferença de classes ou seja por que critério. Isso já caiu por terra. Todos estão envolvidos nesta aldeia global e todos vivem as mesmas demandas e necessidades de uma vida melhor. A busca da felicidade não é uma questão material, é uma questão de foro íntimo, de se integrar com o mundo e com as pessoas. E se a gente não buscar isso, nada vai acontecer de novo. Perfeito, Mário. Excelente a sua colocação. Mas eu estou otimista, eu acredito bastante na humanidade. Mas isso passa também, né, Mário, pela educação. Sim, sim. se a humanidade, vamos falar especial do Brasil ainda, país de terceiro mundo, com tantos desníveis sociais aí, a educação é essencial. Você vê aí no final da Segunda Grande Guerra, o Japão e a Alemanha destruídos, o Japão destruído pela guerra, ele começou a se reerguer usando o que ele tinha de melhor que a educação. E hoje o Japão é o que é, além de vários fatores, porque ele investe muito na educação, ele investe muito na formação dos seus cidadãos e isso é essencial. O exemplo mais recente é a Coreia do Sul, né? É, então, você pensa bem que situação que a gente passa aqui no Brasil e a gente vê uma deseducação, estou inventando esse termo aí, uma deseducação enorme e aí a mídia tem um papel muito grande nisso, infelizmente, a gente vê as emissoras de televisão que são concessões públicas e tem obrigação por lei de destinar tantos por cento da programação à educação, que é assim que é feita a concessão pública, talvez muita gente não saiba, né? Rádio e televisão são concessões públicas e tem que destinar tantos por cento da programação para a educação, para a população. E a gente vê que os horários são às vezes muito ingratos baixos e pequenos, né? Então, você vê a população hoje muito perdida em relação à própria educação e a prova está nas redes sociais. Por exemplo, você coloca um anúncio de emprego, tem colegas, nós temos colegas aí, palestrantes que também trabalham com recrutamento e seleção de pessoas e as pessoas não conseguem interpretar um anúncio de emprego. Pensa bem. É, a gente tem que olhar a educação sob dois prismas, né? A educação formal no sentido do aprendizado, né? Daquilo que a pessoa aumenta a sua competência, mas também no sentido do relacionamento em como ela se comporta e interage com as outras pessoas. E hoje em dia a internet, eu acho que está de alguma maneira ao mesmo tempo que é um instrumento fantástico com tudo que pode trazer de bom para a sociedade, ao mesmo tempo ela está gerando várias pessoas que estão quebrando essas duas frentes, estão com um comportamento inadequado e ao mesmo tempo estão, digamos assim, banalizando aquilo que seria a educação formal. Aliás, ninguém esperava isso, né? Ninguém esperava que a internet fosse se transformar no que se transformou e a gente não sabe nem o que virá daqui para frente quando foi implantada mesmo a internet das coisas. Ontem, por exemplo, eu falei para uma faculdade sobre a comunicação 4.0, a forma de se comunicar mudou, a forma de interagir, de vender, de tudo, se mudou e quem ainda está no modelo passado ainda não vai sobreviver. e é uma pena porque junto com essa morte, digamos assim, de vários sistemas, de várias culturas, de vários formatos de trabalho, vai também um pouco da cultura da educação, da cultura do relacionamento, do respeito ao próximo. Olha, Mário, eu não sei se você sabe, a maioria dos seus convidados sabe, a minha cidade natal, Juiz de Fora, é sede do maior concurso gay do Brasil, é onde tem o Miss Gay Brasil, é lá em Juiz de Fora. E eu tive, meus primeiros mentores, meu pai e minha mãe, sempre me criaram para que nunca pensasse com a cabeça de nenhum tipo de preconceito, seja racial, sexual, seja ideológico, enfim, nenhum tipo de preconceito. E eu cresci assim. Então, quando houve, numa época que eu trabalhava num veículo de comunicação lá da cidade, a escala para quem é que ia cobrir o Miss Gay, me lembro bem daquele ano, que foi o ano que foi o o ator Gerson Brenner, que sofreu aquele acidente, ator da Globo, e ele foi um dos jurados do Miss Gay, e foi aquela coisa, um jogando para o outro, empurrando para o outro lá na emissora, quem é que vai, quem é que vai, quem é que não vai e tal, e acabou, não, eu vou tranquilo, vou de boa. Mas, poxa, mas lá na época, olha a cabeça da época, você vai cobrir o Miss Gay, o pessoal vai falar que você é gay, não vai falar. E olha, eu vou te falar uma coisa, o ano que eu cobri, eu saí de lá dando parabéns para os organizadores, tamanha a estrutura, a seriedade, a segurança, a ética de todos os profissionais envolvidos. Então, assim, que aula? Olha, a gente aprende a todo momento, Mário, a todo momento você está aprendendo. Então, você vê que, você vê que em todos os grupos profissionais, você vai encontrar pessoas que são agentes da quebra de paradigma, como você foi, daqueles que de alguma maneira tentam manter o paradigma, ou se não tentam manter, pelo menos se orientam por ele. Então, eu acho que a sociedade tem que... É mais cômodo, é mais cômodo seguir a maioria. Você sabe como é que é, o cérebro humano, a costura, está cômodozinho aqui, está quentinho, deixa eu ficar quietinho aqui. É a zona de conforto. Agora, deixa eu te... Eu vou colocar você, como você mesmo se caracterizou, uma pessoa que gosta de ter várias frentes, que percorre vários caminhos diferentes, vários desafios. E como é que foi essa ida para o lado do palestrante? Porque, hoje em dia, você tem trabalhado muito esse lado do seu palestrante, onde apresenta para empresas e estudantes, etc., você apresenta uma linha, uma abordagem. E eu gostaria que você falasse sobre o tema, o que você trabalha, que tipo de mensagem está por trás dessa sua palestra, que hoje, eu diria, é um carro-chefe do Ramon. Então, a minha entrada nesse mundo foi realmente por acaso. Eu era locutor na época e muita gente queria aprender a fazer locução, muita gente queria aprender a falar para a rádio. E, na ideia, surgiu uma ideia de montar um curso de locução. Olha só, é o primeiro curso que eu dei na vida, o curso de locução e oratória. Pensa bem. E aí, eu procurei o Senac na época e apresentei minha proposta. O Senac achou interessante, me deu todo o apoio e a gente estreou esse curso em parceria, lá em Minas Gerais. Então, o primeiro curso de locução e oratória, meu, eu estreiei no Senac. E aí, tinha certificado, eu tinha a possibilidade de ter a sala para usar, enfim, foi muito legal, muito bacana. Só que aí, você vai aprimorando, você vai aprendendo, etc. E foi surgindo outras oportunidades para poder fazer cursos de venda, de atendimento e fui me aprimorando. E comecei a estudar, comecei a estudar. Aí, eu fui procurar cursos de oratória, cursos de palestrante, curso para isso, curso para aquilo, para ir aprimorando também, tudo paralelo a esse... Eu aproveitei, tentava aproveitar o máximo, as folgas, o tempo que eu tinha para poder estudar. E você sabe que a gente passou um período, né, Mário, que não tinha internet. Então, era ir para uma biblioteca, pegar livro, estudar mesmo. É sorte para quem tinha enciclopédia em casa, porque você tinha ali um Google, né, encodernado ali na sua casa, na sua estante, e conversar com gente, perguntar mesmo. Era muito chato, eu fiquei muito chato mesmo. Eu tinha mania, por exemplo, em alguns lugares, perguntar, mas como é que faz isso, como é que faz aquilo, e assim, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E fui aprendendo muito também, assim. Aí, uma... uma... uma grande oportunidade, me chamaram e disseram, ah, está precisando de um palestrante para falar para a associação de supermercados. Falei, poxa, vamos embora. Mas fui com medo, fui tremendo. Vamos falar sobre o quê? Não, fala sobre vendas, motivação, motivação e vendas e tal. E aí foi que saiu essa primeira palestra de motivação e vendas. E a gente vai aprimorando, 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 até que a gente chegou nos dias de hoje, aproveitamos a pandemia para estudar muito, trabalhar muito, enriquecer o conhecimento. E fomos colegas do Instituto Gente, né, Mário? E aprendemos uma nova forma de comunicar e de fazer palestras, que é essa aqui, online, né? Isso aqui virou agora um novo palco para a gente fazer palestras também. E a... acho que completando aí a sua pergunta, que mensagem que eu quero levar para a humanidade? se eu pudesse deixar o legado para a humanidade, é esse, né? Acredite em você, acredite nos seus sonhos. Voltando aquele jovem lá de trás que bateu na porta do diretor da televisão e pediu uma oportunidade para apresentar o jornal, ele falou, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu consegui, eu fui âncora à Record News aqui no Espírito Santo, eu moro atualmente no Espírito Santo, e apresentei debate político, apresentei telejornal, apresentei programa de entrevista na Record News. Então, eu coloquei isso no meu currículo, graças a Deus, e também da Record TV, eu fui trabalhando nas duas emissoras nacionais, então, para mim, foi a coroação do meu sonho. Então, acredite no seu sonho, é o legado que eu posso... Agora, você me permite fazer aqui um... agregar algo, né? Nessa sua frase? Sim, claro. Eu acredito que as pessoas devam correr atrás dos seus sonhos, como você disse, como você fez, mas tem que estar se preparando o tempo todo, está avançando o tempo todo, e sempre de acordo com a demanda do sonho que quer realizar. Exatamente. Porque o que eu vejo muito hoje, como eu continuo ainda trabalhando com gestão de negócios, eu vejo muito hoje pessoas que querem, mas não oferecem parte do seu tempo para se prepararem para aquilo que querem. Elas simplesmente usam a palavra sonho como quem vai ter a primeira oportunidade antes de estar preparado. Exatamente. estudar o tempo todo e ter uma visão bastante, eu diria assim, bastante objetiva de que demanda aquele sonho vai te cobrar e, portanto, se prepare para ele, eu acho que essas coisas têm que andar juntas. Olha, você falou uma coisa correta, parabéns, Mário. Eu recomendo três livros para todo mundo ler e seguir os seus melhores ensinamentos para a vida. São livros assim que eu tenho até hoje volado ou sempre uma olhada. Em terceiro lugar, O Príncipe de Maquiavel é um livro, Maquiavel é polêmico e que bom que ele seja polêmico porque o Príncipe traz muitos ensinamentos para a gente. Em segundo lugar, A Arte da Guerra, quem não leu tem que ler A Arte da Guerra e a Bíblia. O manual da humanidade está ali na Bíblia. E da Bíblia eu tiro dois ensinamentos fantásticos que é a peça lhe será dada. Então, a partir do momento que você sonha, você está gerando energia para o universo te ajudar. Mas, faça a tua parte que eu te ajudarei. Você acabou de falar isso. Se você não correr atrás na mesma velocidade que você quer os seus sonhos, não se dedicar não sofrer, não se sacrificar, não se doar, não abrir mão de certas coisas, não quebrar paradigmas e não andar com as pessoas certas, você não vai chegar nunca aos seus objetivos. Deixa eu fazer aqui um comentário. Você citou o Príncipe de Maquiavel. É bonito. Muita gente quando ouve falar em Nicolau Maquiavel, associa com aquela coisa da política, do ambiente político, etc. Mas Maquiavel, ele era um cara tão inteligente, ele era tão estratégico para as coisas que ele queria. E Maquiavel era casado, não sei se vocês sabem disso, mas Maquiavel era casado e, obviamente, uma sociedade na época que era muito restrita, muito limitada, não existiam as cidades grandes como a gente tem hoje. Maquiavel era casado, mas era apaixonado por uma artista de teatro. Olha só! E, obviamente, não conseguia viver essa relação de paixão com a artista. E ele criou uma peça, escreveu uma peça de teatro onde o personagem central vivia uma relação de extrema paixão com a personagem mulher principal e convidou esta artista de teatro para fazer o papel daquela que seria o objeto da paixão do artista central. Obviamente que ele não interpretou o papel, mas ele viveu uma relação de paixão com a artista real a partir do personagem que ele criou na peça. É uma informação que muita gente não sabe. É, eu não sabia, aprendi agora. Então, para você ver como o Maquiavel era realmente maquiavélico. É, realmente. O termo, né, Maquiavel, como você falou, era muito inteligente e era o consultor aí de grandes líderes, imperadores, reis, e aí saiu o livro. A peça se chamou Mandrágora. Mandrágora. Já ouvi falar. Quem quiser pesquisar sobre uma peça de Mandrágora... Não sabia que era esse fim, não sabia que era esse fim, o objetivo de Mandrágora. O artista se chamava Bárbara Salute, se não me engano. Então, quando você sugere que as pessoas leiam Príncipe de Maquiavel, certamente esse é um lado meio, eu diria assim, interessante, meio fantasioso na vida dele, mas é importante ver que as pessoas não são unicamente aquilo que muitas vezes a gente pensa. Quem fala em Maquiavel pensa no maquiavélico dentro de uma questão política, quando, na realidade, ele serviu a mais de um senhor, em função dele ter tido uma vida um pouco tumultuada também. Não foi uma vida simples. Mas... Mas o homem que se apaixonou. Olha só, o homem que se apaixonou. Exatamente. Exatamente. Para ver que a paixão e o amor existem em todos os aspectos. Eu diferencio o paixão e o amor. Muita gente sabe que são emoções que mexem com a bioquímica diferente dentro do ser humano, mas que, às vezes, as pessoas também não sabem diferenciar. Há autores, se a gente perguntar o meu e o Julieta, eles eram enamorados ou eram apaixonados? Se eles não tivessem morrido, será que aquela paixão teria resistido muito tempo à pressão das famílias? Então, a paixão está muito associada a algo que não se tem muito controle, o amor a algo que é mais harmonioso, mas os autores, os escritores, cineastas, muitas vezes, confundem esses termos. O importante é mostrar que, mesmo aquelas pessoas como o Maquiavel, que eram absolutamente focadas em alguma coisa... Extremamente racional, como pensam a maioria, se apaixonou, pensa bem, por uma outra mulher. Enfim, é muito engraçado isso, a gente estudar esses perfis da história são sensacionais e tem muita coisa bacana. A história é que, às vezes, a história não conta. Tem que pesquisar, tem que estudar para chegar nesse patamar aí. Mas vale a pena ler, quem não leu, vale a pena ler. Agora, Ramon, a gente tem um problema. Nós dois, agora, estamos com um problema. Porque, como eu sempre digo, a gente começa esse papo como se estivesse num bar. A gente se conheceu ou a gente se reencontrou num bar. Está batendo papo. O mesmo brinde é você, viu? Ah, então. Mas o problema é que o garçom está nos expulsando. Mas já... E está fechando o bar. Então, a gente precisa... também não vai dar o trabalho para o garçom. E a gente precisa agora ir fechando a conta, pagando... Vamos fechar a conta. Fecha a conta. olha, eu queria te agradecer bastante esse papo livre que nós tivemos e que foi gravado para levar para os amigos, para quem gosta da gente, para quem nos acompanha, um pouco mais do que é. Ramon, o Mário Divo aqui está mais como alguém que quis trazer essa inteligência e essa vivacidade toda do Ramon ao conhecimento de quem nos acompanha. E eu agora entrego a palavra final para o Ramon se despedir. E quero, antes de terminar, lembrar para todos vocês, o Mário Divo tem interesse em fazer este trabalho e outros trabalhos no sentido de contribuir com cada pessoa para que a pessoa tenha uma visão, um caminho e consiga alcançar o sucesso da maneira como interpreta o sucesso. Mas sempre garantindo atingir sucesso com ética e os melhores valores com que a gente possa conviver em sociedade. Ramon, palavra é sua e agora você usa o seu dom de locutor para encerrar nosso programa de hoje. Mário, primeiro, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Me senti aqui hiper, super, mega importante sendo convidado por você. Um papo inteligente, um papo descontraído. e muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns por essa iniciativa. Estou muito satisfeito e espero que a gente consiga ter levado alguma palavra que toque o coração das pessoas que estão nos assistindo a qualquer hora do dia ou da noite. E eu queria encerrar assinando embaixo do que você falou aí. Faça tudo na vida, faça tudo que você queira, realize seus sonhos, desbrave horizontes, saia da zona de conforto, inove, invente, se reinvente, enfim, mas tudo com ética, tudo com caráter, tudo respeitando o próximo. Assim, você vai longe. Então, ética é a base de tudo. Parabéns e muito obrigado, Mário. Ok, então, um abração para você, um abração para todas as pessoas que nos assistem e quem sabe um dia a gente não grave um outro bate-papo desse, explorando até melhor algum assunto que a gente tenha abordado de passagem. Seja um livro, você falou na arte da guerra ou seja alguma outra coisa que de alguma maneira possa trazer um site, uma informação e até um grau de motivação para a vida das pessoas que nos acompanham. Um abraço para vocês, até outro dia, um abraço, Ramon. Obrigado. Tchau, Tchau. Tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma